Bem, nós vamos agora para uma suspeita também de tráfico de drogas no bairro de Mangabeira, também aqui na área do 5º Batalhão. Esses uniformes e elementos estão lá traficando drogas e possivelmente um deles estaria armado fazendo a segurança do local. Eu só vou te pedir que desligue a iluminação, que nós vamos tentar fazer também a incursão a pé, né? E aí a iluminação pode tirar esse efeito surpresa da guarda-de-são. Os policiais desembarcam e avançam para o interior do bairro. Nesse momento, a atenção tem que ser redobrada para evitar contratempos na operação. O local é perigoso e possui várias rotas utilizadas para a fuga dos traficantes. Aos poucos, os flagrantes vão aparecendo. Os policiais acertam o alvo. A casa era usada para armazenar drogas. A suspeita da borra de fuga, né? O tráfico de drogas aqui realmente se confirma aqui. Eles estão trabalhando dentro do bairro de Mangabeira, né? Então, realmente, os elementos devem ter fecho aí. Alguém deve ter dado o toque da presença da polícia. Eles conseguiram sair, tanto que a porta da casa ainda se mostrava aberta quando a gente chegou. Vamos procurar mais aqui, que pode ter mais. Vamos procurar mais aí. Vamos procurar mais aí. Vamos procurar mais aqui. Opa! Olha aí. Olha aí. Tá de 44. É um artesanal aqui, mas... Olha o peito. Dá pra saber qual que é o calibre aí? 44. 44? Sim. É um artesanal adaptado aqui, ó. Dá pra ver que a mecânica dele aqui foi refeita, a coronha também, ó. Mais drogas! Maconha... Aqui tem maconha, né? E aqui, o coronel? É um cocaína. Tem pino, vinho, sim, vinho. Cocaína aqui também. Raxixe também. Raxixe também? Provavelmente deve ser cocaína também. Celular pra se comunicar, né? Celular e celular pode ter alguma informação importante também. Raxixe. Esse é o raxixe, ó, né? Parece que tem mais munição dentro dessa cora, hein, coronel? Parece que eu vi de dentro, ó. Embaixo da balança aí, ó. E aí? Viva aí. Vai, drogas. Mais munição aqui, né, policial? Sim. Tem a mesa da outra lá? Sim. 44. 44? Ó, são grandes de craques. Bem, ali dá pra ver claramente, né? Uma cadeia de balanços. Você vê que tem ali um biscoito, acho que recheado, um copo com, aparentemente, um refrigerante. Um Viper, né? Aquele cigarro eletrônico. Ou seja, ali é o olheiro, que provavelmente devia estar armado. Recebeu a informação porque o local onde ele está é bem privilegiado, né? Ele consegue ver tanto esse corredor aqui, quanto o outro lado lá, o outro peco. Ou seja, ou alguém deu o toque pra ele ou ele conseguiu ainda visualizar a PM chegando. Agora nós vamos pegar essa droga aí que foi localizada, até porque você viu que tinha maconha, tinha cocaína, tinha rachista. Então vamos levar agora, vamos conduzir pra delegacia a apreensão de mais essa droga. Querendo ou não, a gente consegue aí dar uma desarticulada, pelo menos nessa boca de fumo aqui por enquanto. Música Música